Esse é o tradicional restaurante Maria das Tranças, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. É um restaurante muito tradicional, famoso, que sempre foi frequentado por políticos, por celebridades. E é um restaurante que serve uma comida. Se você gostaria de aproveitar o frango ao molho pardo, ou o frango com quiabo, esse é o local ideal para que você saboreie uma comida deliciosa. Aqui fica a entrada, ainda não está ligada uma fonte que existe aqui. Agora a gente está vendo fotos de dentro já do restaurante. Nesse momento o restaurante ainda está vazio. Nós podemos ver aqui várias visitas ilustres, como Juscelino Kubitschek, que frequentava o restaurante. Existem várias fotos. A dona do restaurante, a senhora Maria das Tranças, ela está em várias fotos. Em cada mesa, quando a gente frequenta o local, a gente pode ver também vários autógrafos de celebridades. Aqui é o frango ao molho pardo, delicioso, muito lindo. Eu aconselho já comia. A gente vê aqui objetos antigos, que são usados como decoração. Fotos também de várias celebridades que frequentaram o espaço. Aqui verificamos que é um local muito amplo, com muitas mesas, com uma vasta decoração. É um local muito agradável, muito bonito. E quem quiser conhecer, eu creio que vai gostar muito. Aqui nós estamos vendo também objetos antigos, que são expostos para os clientes que quiserem ver. JK foi um dos políticos mais ilustres que frequentaram a Maria das Tranças. Aqui nós vamos ver inúmeras fotos. Ele realmente era um grande frequentador. Aqui nós temos algumas matérias, depoimentos. Aqui tem mais fotos. Não só com Juscelino, mas com outros políticos também. Mas Juscelino foi o político que mais... E aqui nós temos um mural. Cada celebridade, cada pessoa que frequentou, deixou um recadinho, deixou um bilhete. E esses bilhetes hoje são expostos aqui, para quem quiser ler, para quem quiser verificar. Para quem quiser apreciar esse quadro. Esses quadros, na verdade, porque são vários. Mais fotos. Um local realmente muito agradável. Um local realmente muito agradável. O restaurante é projetado para atender muito bem os clientes. Aqui nós estamos vendo a criadora do restaurante, Maria das Tranças. Todas as matérias que saíram com ela. Vamos ver alguns produtos que são vendidos no restaurante. Novamente a entrada. É um restaurante muito espaçoso. São dois andares. Nessa área é uma área em que se... As pessoas que querem levar animais. Aqui nós vemos uma ensiladeira antiga. O espaço é todo decorado com eletrodomésticos antigos. Não se usam mais. Novamente fotos. Um local muito agradável, muito arejado. O atendimento é muito bom. Mas quando tem muitas pessoas, a comida pode demorar a chegar em razão na quantidade de comida. Aqui nós já estamos vendo a cozinha. Aqui nós já estamos vendo a cozinha. É importante lembrar que é feito o abate também de animais. Aqui também no restaurante. Porque é servido o frango ao molho pardo. Então se você deseja um local gostoso, tradicional, bonito. O frango ao molho pardo é ideal. É uma comida deliciosa. Não existe só frango, frango com quiabo. Existem outros pratos. E aqui nós já estamos vendo a fonte ligada. O frango ao molho pardo é muito bonito. Dá um charme no local. Vale muito a pena conhecer. Quando o local está cheio, essa fonte vira uma atração, tanto para crianças quanto para os adultos. Tudo muito lindo. Esse espaço é destinado às crianças. Então os casais que têm crianças têm a possibilidade de deixar os filhos brincarem nesse espaço. São vários tipos de brinquedos. Alguns deles são gratuitos e alguns são pagos. É importante lembrar que não existe monitor. Então os pais que deixam os filhos brincando têm que ficar verificando para que não aconteça nenhum tipo de acidente. A criança não se machuque e para que não se machuque e para que ela entre no brinquedo condizente com a idade dela. É um espaço também muito bem feito, programado, muito bonito e para os pais também poderem comer de forma mais tranquila. Então os filhos podem ficar brincando nesse espaço. O restaurante está vazio agora, então a gente não vê ninguém brincando nesse espaço. Mas nos dias de pico, nos horários de pico, o restaurante fica muito cheio. Vale muito a pena conhecer, levar sua família, levar seus filhos, ou ir com amigos, fazer um aniversário, comemorar uma data especial. O restaurante é um restaurante que serve para vários gostos e para vários eventos. Eu visitei, fui com a minha família, fiquei encantada com o espaço. Por isso eu filmei, para mostrar para vocês que local bonito, que local agradável. Música 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 As crianças se divertem muito nesse espaço. Música Mas os pais precisam olhar, porque não tem monitor. Música Agora, mostrando para vocês um delicioso frango com quiabo. Eu adorei. A minha família toda adorou. Vale muito a pena. Música 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 Música